O programa Participa Jacareí prossegue nesta semana de hoje até sábado em bairros do município. As reuniões visam discutir a lei orçamentária anual, a LOA de 2024. Hoje às sete da noite a reunião acontece na EMEF Conceição Magalhães no Jardim Paraíso. Amanhã no mesmo horário será na EMEF professora Maria Regina Cachute no Parque Imperial. Hoje é o Dona Maria Regina Cachuté. Cachuté. Todo mundo confunde, mas é Cachuté mesmo, né?